Bom, esse aqui é um vídeo especial de eu e outras pessoas. E se você não é inscrito, inscreve no canal, deixa o like e deixa o sininho de notificações. E bora começar o vídeo! Outras pessoas versus eu. Eu. Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Cara. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Nadinha, nadinha, nadinha. Outras pessoas. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Nadinha, nadinha. Nem tô começando a ver vultos aqui. Essas outras pessoas, hein. Começam a ver vultos e vultos não existem. Ah, meu Deus. Vai voltar, não se falta. Voltou. Eu. Deixa eu pegar o controle. Meu jogo preferido. Clone Drone and Deadly Zone. Opa, tô ganhando. Ah, que raiva, cara. Que raiva. Meu. Meu Deus. Eu vou ter que esperar aqui até a luz chegar. Voltou. Outras pessoas. Opa, molhou o reverido. Lembra que eu tô no mostro de player. Eu. Mosquit... Ó, mosquitinho. E aí, que eu ia pegar. Então, tá correndo. Vou daqui. Vou ter que... Agora tu vai morrer. Morreu, finalmente. E aí, que eu vou ter que esperar aqui até a luz chegar. E aí, que eu vou ter que esperar aqui até a luz chegar. Ah, já sei. Parkour. Outras pessoas. Ah. Bora brincar de bate-bate. Ah. Não, não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Medo. Tu não sabe nem brincar. Eu. Agora eu vou tentar. Deixa eu ver ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Foi menos de dez segundos. Outras pessoas. Outras pessoas. E se você chegou até aqui... Deixa o like. E... E se eu saber se eu já chegou ao vídeo até o final... Bote a meta de seis... De seis... De seiscentos mil likes. Que eu já vou saber que eu já assisti até o final. Tchau. Tchau.